Olá, olá, pessoal! Estamos de volta para mais um vídeo! Olha! Então, o meu pequeno não está aqui agora, nesse momento, porque ele está na escola, né? Porque hoje ele foi fazer a apresentação dele do trabalho de ciências, né? É, de ciências. Ele foi fazer um trabalho com esse ciência, dá um branco mesmo. Ele fez os planetas, né? Ele fez uma maquete, mas o pai dele foi levar para a escola hoje, foi todo pouco, estou na leg. Duas semanas, quase três semanas para fazer uma maquete. Imagina, menina ansiosa, tá? Então, gente, estou esperando mais alguma coisa. Não sei se eu correi, mas o rapaz ia subir. Ele já está acostumado a trazer as coisas. Quando não é para mim, é para alguma amiga, ou para alguma conhecida. Então, gente, liga não se eu vou fugir, eu saio aqui, tá? Eu estou vestindo essa blusa aqui, gente, esses braços são gordinhos, meu, quem... Essa blusa não é minha não, é do meu menino de oito anos. Você vê como é que ele está gordinho. Porque calorão, aí eu estou com as blusas muito quentes, então é que ele está tensa a meseta dele. Tem camiseta maior que essa, hein? Lógico, fica larga nem com ele, ele é gordinho, mas nem com ele é então. Um balãozinho, hein? Ele escolheu, mas através de casa, atrapalha. Então, nós fizemos uma compra no... No, 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 de onde as nossas compras? De onde? O que será, o que será? Vou bater muito forte, não, porque não pode, ó. Então, isso aqui, gente, é nosso, meu, é do meu esposo, ou um, vai com quatro, meus filhos, não sei. Aí, eles dizem assim lá, esse produto é muito bom, e ele realmente refresca, ele congela, ele gela, sei lá, alguma coisa assim, né? Vou acertar meu seu tio. Então, aí meu esposo queria, queria, queria comprar, na época, quando foi lançado, era um pouquinho mais caro. Agora, ele está um pouquinho mais no ponto, né? Comprámonos, para ver se realmente presta. Eu, no meu ver, eu acredito que no meu quarto não vai resolver muita coisa, não, pelo tamanho do negócio, tá? Porque o nosso quarto é bem grandinho. Eu acredito que vai dar certo no quarto do meu filho ou do outro filho, mas no meu quarto, eu acredito que não. Mas, vamos torcer que refresque. Ah, já disse, né? Vamos torcer que funcione. Então, nós vamos abrir a nossa compra. O Brasil dia, demorou, acho que cinco dias, para chegar, quatro, três, quatro dias. Cinco dias é quatro dias. Então, deixa eu ver qual é a cor, que ele comprou. Comprar, então, já cá só tem prédio, 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 prédio. Olha o que compramos, compramos, compramos. Hércules Fé. Então, resumindo. É um mini ventilador, que ele também é... Não é que o nome, gente? Esqueci o nome. Purificador. Ele é um... Como se fosse um circulador de ar antigo, que eu já tive um quadradinho assim. Ele era... Essa parte que era baixinha, se eu for, eu estou em cima desse aqui. Eu tinha um tipo de girassim aqui. Eu já tive um desse, de tamanho, assim. Quem é da minha época, vai saber. Eu tive um desse, que eu ganhei quando eu nasci, da... Da minha madrinha. Né? Ó, ele mete pra cá e para lá. Fijola pra cima, para frente, para baixo. Beleza? Então. Aí meu esposo falou assim. Pega a extensão. Aproveita o embalo, pega a extensão pra ligar. Pega a extensão, né? O que eu preciso é só de uma ponta aqui. Eu tenho que levantar a minha pessoa pra eu testar. Ó, veio as... As alcinhas. Vai durar muito a mão de ninguém de novo. O cabo USB. A tampinha. Manual de instrução. De instrução. Ou de instruções. 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 Não sei se lembra. E não vem mais nada na caixa. Tá? Tá? Meu roupa preta. E eu tenho que comprar na cor azul. Mas eu passo os ventiladores nessa casa que já são pretos. Que é branco. Deus me lhe. O branco estraga muito rápido. A cor branca. Deixa eu ver se eu encaixo aqui, gente. Esse negócio. Ah, então rachado também. A cor branca aí resseca muito rápido. Ela vai ficando amarela. Vai rachando. Tudo que é branco. Vai ficando amarela. A cor vai estragando. Vai decoupando. Tudo. Micro-ondas. Corno elétrico. É... Piqueira. Piqueira vermelha. É... Panela de pressão elétrica. Panela de arroz. Essas coisas eletrônicas, gente. Você compra branco. Tem gente que ama comprar branco. Aí o trem vai ficando velho. Vai ficando amarelo, amarelo, amarelo. Pelo menos o preto custa ficar cinso. Quando vai ficar cinso... Já se passou, sei lá, três anos ou mais. Porque o preto é preto, né, gente? O preto é preto. O preto manchar, só se der 20 litros. Ó. Lógico. Não sei se ficar sem tomar banho, né? Porque ninguém merece, né? Dá pra ver se tem, amor. Pega um cabo pra mim. Um cabo não. Uma ponta... Do USB aqui. Vem cá, achar o negócio. Pera aí, gente. Vou achar o curaço do negócio aqui. Achei. Vou roubar. Eu achei. Vou levantar os meus braços por um dia. E olha, esse parece que tem esse medo aqui. Esse é o preto, mas é preto. A gente vai ficando gorda, gente. Vai ficando gorda, gente. Esse cabelo não cresceu, não. Você sabe o que está funcionando? Sim, o que está funcionando. É o que está funcionando. Não, o que está funcionando? Não, o que está funcionando? Não, ele funciona assim também. Opa, qualquer coisa eu fiz ela mesmo. Mas aí não vai dar pra ver o ar aqui, né? Mas pega lá. Ah, você pode fazer? Não, o garoto deu o pulo lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele tem... Nossa, mas ele está pouquinho. Pouquinho, gente. Eu estou no máximo, tá? Ó, só o ventilador, hein? Só o ventilador, porque está sem a água. Tem que colocar o peso, né? Deixa eu ver se tem que ter água aí. Não tem que usar tanto, porque às vezes a semente está acitada também. Aqui não é só o ventilador, mas os meus filhos precisam desastar tanto, né? Então, está um estadinho aqui no negócio, com a chave aqui. Ó, levanta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu sentir mais esse aqui. Travado, travado, está aqui. Não sei. Eu ainda não sei para que é esse travado. Tem que ler no manual. A tampa meio que... Acho que eu meio que era saída. Tem uma borrachinha ali, gente, para como vazar. Mas eu acho que se virar, a tampinha sai. É... Ó, não sei se dá para vocês verem. Tem um... Um arzinho aqui, saindo, ó. Viu? Se é para tirar a tampa. Pode ser. Deixa eu ver mais o que tem aqui. O que é isso? Ativação de luz aqui. Tem uma luz aqui, não sei aonde. Aí aumenta. Ó, aí sai por três buracos. Ó lá. E... Cadê? Mais um, dois, três, quatro, cinco. Dá uma refrescadinha. Ele não é potente, não. Tá? Mas ele... Refresce com brilho. Dá uma refrescada quando você solta esse arzinho aqui, né? Posso fazer a cozinha agora? Você vai cozinhar? É mesmo. Eu vou pôr na minha cozinha. Minha cozinha é um... Aí eu só aproveito para apagar o fogão. Minha cozinha é um forno. Isso aqui vai servir na minha cozinha. E tem um negócio de luz aqui. Procura aqui, amor, no manual. O que é que significa esse negócio de luz aqui? Eu não tô vendo nada aqui, não. Se for... Porque ele não tem nenhuma luzinha aqui. Sim, eu vou embora. Ele refrescou aqui, rapaz. Deixa eu ver. Ele refrescou aqui, ó. Esse aqui é o temporizador. Um, temporizador dois, temporizador três. Pra que serve esse relógio de tempo? Olha aí. Aqui é a luz, eu já não encontrei ainda não, gente. Certo cor, night light, de noite. Pra noite, né? É. E esse temporizador? Tá, isso foi uma hora, duas horas, duas horas. Que eu tenho pra ligar. Ah, tá. Então, esse botão aqui, tipo, quando você aperta a primeira, ele vai durar uma hora ligado. Se você apertar duas vezes, vai durar duas horas ligado. E três, três horas ligados. Como eu vou saber? Porque ele tem umas luzes, ó. Aqui em cima na hora que você aperta, ó. Vou apertar aqui pra você ver. Ó, aqui desligou. E aqui ligou. Olha, continuou, continuou no vapor saindo. Gostei, hein? Pera aí. Tá vendo que funciona diferente. Ah, ó. Só o umidificador. Tá vendo? Só vai ficar umidificando. Porque ainda tá conectado, né? Você tá precisando de três dias. Isso. Aí, se você quiser desligar, você vai vir no botãozinho. Deixa eu ver se eu liguei certo, não, errado. Aqui, apertou. Vai desligar. Você quer um só, ó. Pra não ficar muito, sei lá, frio ou umedecer demais. Só um. Apertou duas. Dois. Três. Os três. Tá vendo? Os três buracos. Tem um, dois, três, quatro, cinco buracos. Mas aqui saiu tudo. Os cinco. Isso. No três, sai todo. Sai um, sai um, sai. Sai todo, não sei. Todos os buracos. Todos os buracos certinho. E refrescantou? Ó, deu uma refrescadinha aqui, tá, gente? Não é ruim, não. Eu acho que eu vou comprar mais. Vou comprar um. Cada um. Agora, vê se ele é recarregável e ele funciona sem estar na energia ou tem que estar na energia. Ó, vou desligar aqui. O da luz é pra, é para a noite, né? Porque, ah, agora eu vi, gente. Vi, tem uma luzinha que acende lá dentro, ó. A luz apaga. Apagou. Vamos ver se vai dar pra ver. Porque meio que, quando sai do, ó. Não sei se dá pra você ver. E as tampinhas são pra perfumir. Que tampinha? Aqui, eu vou fazer, ó, aqui. Ah, maneiro. Ah, tá, então é pra isso. Serinha. Você pode pôr um cheirinho aqui, ó. Você vem aqui e põe o cheirinho que você gosta. Tipo, eu dormi com um quarto cheirosinho. Ah, agora eu sei pra que serve. Essa tampinha aqui, ó. Girou. Destravou. Travou. Destravou. Eita. Puxou. Coloca o cheirinho aqui. Vis? E encaixa ele de novo e dá uma travadinha. Uma travadinha de leve, uma destravada de leve. Tá? Gostei. Muito top. Assim como a menina ensinou lá também. Se você não quer pôr água pra ter que ficar tirando a sua água. Ah, aqui atrás, quando ele faz, ele tá recarregando. Tá vendo? Tá tendo carga, tem uma luz acesa. Acho que tem bateria, tá? Ó. Aqui eu desliguei, mas não dá pra ver. Desliguei, desliguei, mas não dá pra ver. Mas a luz do carregamento está funcionando. A menina ensinou. Se você quiser comprar uma bolsinha de gel, aquelas que você faz gelo, você compra umas duas ou três ou duas ou três ou a quantidade que você quiser e põe aqui no lugar da água pra não ter que ficar jogando água fora. Tá? Que vai fazer... Vai ter a mesma funcionalidade. Tá? Então, façam como vocês quiserem. Porque a bolsinha de gelo, ela dura mais tempo do que uma água gelada. Né? E se você pôr a pedrinha de gelo, também ela vai durar mais tempo do que a água gelada. Que aí até que ela derreta e tal, papapá, então, dá pra aproveitar mais tempo. Tá bom? Então, hashtag fica a dica. Gostei, tá, gente? Do negocinho. E pra tirar, pra limpar, é só vocês verem aqui em cima aqui. Tem umas duas alavanquinhas aqui, nessa parte aqui, ó. Uma na inferior e outra na superior. Não dá nada, não. Tá? Tem uma na superior e outra na inferior. Aí é só você ver direitinho como é que sai pra você fazer a limpeza. Beleza? Ó, tá vazando água, ó. Também eu virei de lado, né? Falei que a borrachinha não ia segurar muito, não. E a borrachinha não segura muito, hein? Então, cuidado com como vocês colocarem aí. Viu que eu só dei uma viradinha de nada, ela vaza o água. A borracha não lacra, lacra, não. Ainda apertei. Dá uma apertadinha aqui e a água saiu. Tá bom? Mas fora isso, eu gostei. Ah, mas eu gostei. Dá pra saber aí? Não, eu não posso mais. Tá padrinho? Tira, ó. De energia, vê aí. Você vai saber. Vamos ver se tomou uma carguinha aqui, gente. Tirar aqui. Não, tá funcionando energia, então. Tá funcionando energia. Poxa! Ah, eu não, né? Ou talvez não, né, gente? Mas a gente vai deixar carregar bastante aqui. Pra ter, peraí, pra ter certeza. Vamos ver aqui. Eu acho que, eu acho que sim, tá, gente? Não tá mostrando não, mas eu acredito que sim. Então, o que que nós vamos fazer? Pode ser que eu volte aqui e falo mais um pouco sobre isso aqui. Ou espero o outro chegar enquanto a gente testa esse aqui durante a semana. Tá bom? Porque, pra ter certeza, se vai ou não ficar bom, né? Mesmo durante a noite, porque tá um calor insuportável aqui em Colatina. Não sei se na sua cidade também está. Com certeza deve estar, porque não é só aqui. É no mundo inteiro. Tá? Estão todos sofrendo com esse calor. E vão sofrer mais, porque ainda vem mais por aí. E a questão do carregamento. Tá bom? A gente vai ver certinho. Se ele carregar, vou deixar ele mais tempo ligado aqui. Se ele fizer a recarga aí e funcionar, assim, umas três horas sem ficar na energia, é muito bom, né, gente? Pelo menos. Estamos aí com 15 minutos do nosso tempo. Ficamos por aqui com mais esse vídeo. Show! Deu like? Ative o sininho aí, tá, gente? Da sua inscrição. Inscreva-se aí. Ative o sininho para todos, todas as notificações. E compartilhe com quem vocês quiserem. Pra ajudar o nosso canal. Bye!